Os surdos percebem isso, sabe? O surdo está lá com outras pessoas, ouvintes, ele percebe quem, de fato, consegue pensar em Libras. O surdo percebe isso, cara. Como foi para você o dia que você se enxerga todo mundo mais realizado? Então, pensando em Libras, eu falo em Libras de verdade. Como foi para você esse dia? Cara, isso foi muitos anos depois. Muitos anos depois. Porque, no meu caso, como eu passei esses anos todos aprendendo do jeito errado, achando que estava certo, então as minhas memórias disso aí já tinham meio que fossilizado, entendeu? É o termo da área. Ela já estava fixa ali. E para você mudar esse tipo, tem pesquisador que disse que nem tem como mudar, mas tem sim. Eu demorei muito tempo, muito tempo mesmo. Mas eu lembro direitinho. Eu estava em uma outra igreja, nessa época já, e aí eu fui interpretar umas músicas. lá, e tinha um surdo lá, o cara sinalizava muito bem em Libras, cara. Você via a sinalização do cara assim, parecia que era um negócio em 3D. Entendeu? A sinalização do cara assim, extremamente profunda. Muito, muito, muito clara mesmo. Sabe? E aí, eu fui interpretar, e assim, ele não gostava de nenhuma música que eu interpretava, e nem que os outros intérpretes da igreja interpretavam. E olha, isso aí já tinha muitos anos depois. muitos anos depois. E aí, teve um dia que eu fui interpretar, e assim, eu já tinha perguntado pra ele, né, por que que ele não gostava. Por que que ele, tipo, ele, às vezes ele prestava atenção na interpretação, mas geralmente ele, ele abaixava a cabeça, ele olhava assim, ele ficava lá paradão assim, na hora da música, sabe? Só olhando assim, sabe? Parecia que ele estava em outro planeta. E eu ficava engrilado com aquilo, né, o cara, tipo, não era qualquer pessoa, entendeu? O cara sabia, de fato, a coisa. Aí eu fui e perguntei pra ele, aí ele falou assim, não, é porque eu não entendo as músicas que vocês fazem, eu não entendo. Tá, ele falava assim, tá obscuro isso aí pra mim. Entendeu? Tá obscuro. Mas aí teve um dia que eu estava interpretando, já tinha praticado bastante, já tinha refletido bastante, aí teve um dia que eu sinalizei a música de uma forma que quando eu olhei assim, esse surdo estava repetindo, ele estava cantando junto a música. Nesse dia aí, eu tive certeza, agora eu estou me comunicando plenamente em Libras. Eu estou me comunicando de uma forma que ele está conseguindo entender. Entende? Eu estou conseguindo interpretar isso aqui, que é um negócio denso da cultura ouvinte, que quem escreveu essa música pensou, sabe, sei lá, quanto tempo para conseguir compor a música ali. Eu consegui fazer isso de uma forma que na Libras ficou tão, mais, tão, mais, mais, tão clara que eu consegui envolver até o surdo que detesta a música. Entende? E a maioria dos surdos detesta a música. Mas eu consegui envolver. Entende? Então, nesse dia aí, eu falei assim, cara, agora eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser fazer na Libras. Entendeu? Eu consigo interpretar qualquer coisa. Porque eu percebi realmente aquilo que ia fazer a comunicação ficar clara. Entende? Aquilo que ia fazer o surdo me entender de verdade. Entende? Cara, foi muito emocionante, velho. Foi muito emocionante. Entendeu? Foi muito emocionante. Foi muito emocionante. E, de outras vezes, de estar perto de outras pessoas assim, os surdos percebem isso, sabe? O surdo está lá com outras pessoas, ouvintes, ele percebe quem, de fato, consegue pensar em Libras. O surdo percebe isso, cara. Porque ele te trata assim, com um diferencial, sabe? Você passa a fazer parte do grupo. Entende? Você passa a fazer parte. Você está ali junto e os surdos, eles sentem que você está ali como um aliado deles, sabe? Que você está ali porque você quer ajudar também, porque você faz parte. E eu percebi que isso só passou a acontecer para mim de verdade mesmo quando eu, de fato, senti nas minhas mãos, assim, na minha mente que eu, de fato, dominava a Libras. Entende? Que eu tinha, com as minhas mãos, eu tinha esse poder de me comunicar com os surdos. Se você aprendeu algo novo hoje, clica lá ao curtir para eu saber que você conseguiu entender e aprender algo novo e deixa aqui em baixo seu comentário dizendo aquilo que mais chamou a sua atenção nesse conteúdo que você viu aqui e coloque também aqui as suas perguntas para que você possa continuar se desenvolvendo. E claro, se inscreve aqui no canal, vai lá no botão vermelho, aperta, se inscreve aqui no canal, badala lá o sininho, toca no sininho para que você seja avisado em primeiríssima mão quando eu publicar novos conteúdos aqui. E segue a gente lá no Instagram, arroba Universidade da Libras, porque lá você vai poder acompanhar o dia a dia meu com a minha esposa Raquel que é surda. Vai lá, arroba Universidade da Libras. Vai lá. E aí E aí E aí E aí